agressão a morais ilustrações mostram como foi o ataque em aeroporto de Roma segundo o relato do ministro aí você tem uma foto do careca da esquerda com o careca da direita dando um tapa na cara do careca da direita o óculos voando uma agressão essa extrema direita ficamos sabendo que o careca da esquerda nem de direita é, o cara apoiava o Lula, o cara fez campanha pro Lula então nem de direita o cara era mas a narrativa era de extrema direita, fascista, futebolista guitarrista, agrediu Alexandre Moraes e tudo isso e aí a Globo fez todo o papel ridículo de fazer esse desenho furreca e espalhar no mundo todo que eles são agressores, que isso, que aquilo que aquilo, que aquilo e aí, história vai eles mentindo de um lado os outros mentindo do outro e a nossa pergunta coerente do nosso canal sempre foi cadê os vídeos? se o Alexandre Moraes tá dizendo que foi agredido é bem simples você pega o vídeo mostra nós iremos olhar o vídeo e dizer, olha foi agredido ou não foi agredido é bem simples assim a polícia italiana falou que não houve crime aí você já começa a ver peraí a polícia italiana quando foi pedido o vídeo para ser enviado para o Brasil a polícia italiana disse, olha não houve crime não é? a polícia italiana não viu crime mas no Brasil eles viram crime? como é que pode isso? e aquela coisa que eu falo para vocês e eu pergunto a vocês tudo quanto é vídeo ele é vazado pela Globo o vídeo da reunião que ia derrubar o Estado foi vazado pela Globo o valor vazado pela Globo tudo vaza pela Globo o vídeo do filho do Alexandre Moraes apanhando não foi vazado pela Globo será que a Globo não tem acesso a esse vídeo? ou a Globo não gostaria de mostrar algo que vai contra as imagens que eles fizeram? não é? por quê? porque a polícia chegou na conclusão hoje ontem não me ligamos que não vão não encontraram nada contra essas pessoas a polícia federal ela falou que o que eles encontraram contra a família eles encontraram indícios indícios injúria você sabe o que é injúria? vou ler aqui no dicionário injúria dicionário ilícito penal praticado por quem ofende a honra e a dignidade de outrem exemplos exemplos você chama o Lula de ladrão nesse momento qualquer ladrão do Brasil ele pode te acusar de injúria você está você está fazendo algo muito sério contra a honra do bandido porque um bandido ser comparado com o Lula você está atingindo a honra e a indignidade né desse bandido então se você chama o Lula de ladrão o bandido tem todo o direito de processar você por injúria porque nesse momento qualquer bandido ele está sendo ofendido então isso é injúria não vai dar cadeia o bandido não vai poder processar você e te colocar na cadeia você não vai ser preso mas o bandido tem todo o direito de processar você porque você realmente o que você está falando dele é muito sério o cara ele rouba um celular o cara rouba uma bicicleta um carro e você compara ele com o Lula isso é injúria você está destruindo a honra desse bandido então ele pode te processar mas você não pode ser preso por isso você não terá o seu celular levado por isso nada disso iria acontecer nada disso iria acontecer simplesmente você seria julgado na primeira instância e o bandido nesse caso acredito que ele ganharia na corte porque imagina o cara chegar com você na corte em frente do juiz e falar para o juiz olha o cidadão aqui o seu Paulo me chamou me comparou com Lula seu seu é seu juiz eu só roubei celular e ele me comparou com Lula seu juiz na hora o juiz vai dar a vitória para ele e falar que você destruiu com a honra desse rapaz porque realmente pelo amor de Deus você está pegando pesado no bandido fazendo essa comparação é uma coisa muito séria você realmente precisa nesse caso pagar você não pode de maneira nenhuma falar que um bandido é o Lula pelo amor de Deus o bandido vai ficar muito triste e vai realmente te processar então o que aconteceu a Polícia Federal chegou a essa conclusão que foi apenas injúria aí eu pergunto para você por injúria você tem direito de parar uma família pegar o telefone pegar os computadores fazer uma 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 caça a família então o que que é isso aí meu amigo juristas eles já estão dizendo isso aqui vamos lá o que os juristas estão dizendo juristas caso de injúria que envolve morais expõe abuso de autoridade do STF afirma juristas família foi exposta alvo de busca e apreensão agora acusados nem foram indiciados eles nem foram indiciados porque você vai fazer o que o vídeo mostra que não houve agressão o que houve foi o que a gente já falava no nosso canal há muito tempo o que a gente sempre vê nos aeroportos você está sem comer você está sem dormir direito qualquer coisinha você está estourado você briga você xinga é um xinga no outro injúria é isso é isso que aconteceu isso não dá cadeia ninguém pode ter busca e apreensão porque você injuriou alguém não pode ter busca e apreensão não existe isso imagina você xingar uma pessoa discutir com uma pessoa e a polícia fazer busca e apreensão na sua casa isso é isso é abuso de poder isso é abuso e isso são as coisas que nós precisamos abrir a mente eu não sei se eu tenho esse vídeo aqui se eu tiver é um vídeo antigo se eu tiver aqui eu vou mostrar para você não acho que eu tenho não um vídeo antigo provavelmente eu não tenho mais se não ia mostrar para vocês uns vídeos aqui que ia ser um mínimo interessante mostrar ali para você não tem não não tem não não tem não deixa eu ver se eu encontro aqui peraí bom se eu encontrar aqui depois eu mostro para você porque o mais interessante disso tudo aqui pessoal é que o Alexandre de Moraes que hoje ele é muito querido pelos petistas ele era odiado pelos petistas os petistas esquerdistas xingavam o Alexandre de Moraes entendeu não gostavam dele eles só passaram a gostar do Alexandre de Moraes porque se você reparar o petista ele não é uma pessoa que é honesto intelectual então por exemplo ele só diz que gosta do Alexandre de Moraes porque o Alexandre de Moraes não gosta do presidente Bolsonaro é só por isso entendeu eles não tem a capacidade de julgar um caso então você vê aqui claramente um abuso de autoridade do Alexandre de Moraes isso aqui é mais claro do que qualquer coisa nenhum jurista vai chegar e dizer que aqui o Alexandre de Moraes não errou tá então isso aqui é um tiro no pé do Alexandre de Moraes só hoje só hoje esse tiro no pé outro tiro no pé do Alexandre de Moraes eu falei pra você que eu vou fazer vários vídeos do tiro no pé do Alexandre de Moraes outro tiro no pé do Alexandre de Moraes olha isso aqui vamos lá um outro tiro no pé olha essa matéria aqui matéria da grande mídia tá pra ninguém ficar falando que eu tô vamos lá conselho da OAB vai ao STF contra a decisão de Moraes sobre advogados olha isso aqui a instituição afirma que a proibição de Alexandre de Moraes que impede representantes bolsonaristas falarem entre si viola as prerrogativas da advocacia e prejudica o direito de defesa cara pensa comigo quando o Alexandre de Moraes de maneira errada tomou o passaporte do presidente Bolsonaro e fez busca e apreensão em 33 pessoas e prendeu 4 diga-se de passagem que uma das pessoas que foram presas eles colocaram a polícia federal disse que ele tinha viajado com o presidente Bolsonaro e ele não viajou mais uma mentira mais um erro aí da polícia federal então eles falaram que o presidente Bolsonaro perdeu o passaporte deu o passaporte para a polícia federal e também o presidente Bolsonaro não poderia comunicar-se com o Valdemar que também é uma ação ditatorial você não pode conversar com o líder do seu partido não tem nada a ver uma coisa com a outra e também os advogados não podiam se comunicar quando uma piada o OAB viu isso porque o OAB tem estado em coma nos últimos 5 anos aí quando o OAB viu que a água bateu no bumbum deles eles despertaram aí eles foram e mandaram para o STF uma queixa né aí para surpresa de ninguém o Alexandre Moraes para surpreender a gente o Alexandre Moraes falou isso aqui olha olha a resposta do Alexandre Moraes cara olha a resposta do Alexandre Moraes para você isso aí é para você ficar no chão Moraes diz que não proibiu o contato entre advogados de investigados por suposto golpe porra todas as mídias grandes então as grandes mídias cometeram fake news porque todo mundo disse que o Alexandre Moraes proibiu tanto é que OAB foi e fez um requerimento no STF dizendo que ele estava errado cara inacreditável não é tipo tapa lá na Itália levou meu filho levou porrada não foi injúria não falou que foi porrada antes não falou que teu filho foi agredido da extrema ultradireita não foi isso foi agora não é mais não e agora não proibiu os advogados não nunca proibi mas se não proibiu porque toda a mídia disse que sim e os próprios a OAB disse que sim e teve que entrar na justiça dizendo que isso era um erro seu agora não é mais era mas não é é mole então o ministro mantém a proibição de contrato entre alvos da operação inclusive por meio de outras pessoas ou seja o presidente Bolsonaro continua sem poder falar com Valdemar nem um com o outro ou mandar uma terceira pessoa se comunicar ou seja o negócio é caótico o negócio é assim de outro mundo como é que pode eles estão lutando pra gente ter o maior número de deputados de vereadores e prefeitos no Brasil mas não podem se comunicar não podem se comunicar e vão dizer que não é não não é não nem não nem nada disso não nem nada disso não é tudo normal tudo normal tá bom tudo normal não aconteceu nada não aconteceu nada tudo normal aqui eu fiz um vídeo foi hoje não sei se você assistiu um vídeo interessante depois assista lá no nosso outro canal que eu expliquei bastante sobre essa situação aqui cara uma das melhores matérias esse Mário Sabino ele dá umas bolas pra dentro de vez em quando de vez em quando ele joga umas pra fora né mas ele tem que dar umas bolas pra dentro e essa matéria aqui ela é sensacional eu expliquei melhor no vídeo que eu fiz hoje mas olha só a narrativa do que o próprio Bolsonaro já mostrei pra você que ele desfez né Jair Bolsonaro é o suspeito mais estúpido da história brasileira olha só o sarcasmo do jornalista se a PF está correta Jair Bolsonaro mandou dinheiro para os Estados Unidos para ficar por lá se o golpe desse errado mas deu errado e ele voltou meu Deus do céu rapaz isso aqui é tiro de bazuca no pé peraí o Bolsonaro porque cada dia da semana é assim cara eu fico cagando de rir porque cada dia da semana eles descobrem o ponto que vai prender o Bolsonaro ah esse vídeo o vídeo é a prova o vídeo é a prova agora Bolsonaro vai ser preso ah semana minutos depois o vídeo não é a prova o vídeo não é toda a prova o vídeo não é tudo o vídeo é só um pedacinho é engraçadíssimo todo dia a mesma coisa o vídeo vai ser a prova que vai prender Bolsonaro eles tem o vídeo eles tem o vídeo minutos depois o vídeo não é a prova a gente tem outras coisas aí agora agora temos a prova Bolsonaro mandou 800 mil para para os Estados Unidos a prova aí eles botam o plano era Bolsonaro manda 800 mil para os Estados Unidos cara manda o Maduro que é um golpista ou manda o Sisi que é o presidente do Egito golpista que está apertando a mão da praga nós temos a foto da praga do Egito tem a praga no Egito e tem o golpista os dois estão dando mão o Lula foi estar com o golpista aí você vê como é que é engraçado os petistas eles adoram entrar no meu canal e chamar a gente de golpista aí eu pergunto para o petista petista o Lula está no Egito apertando a mão de um presidente golpista diferente do Brasil o presidente do Egito o cara que foi eleito ele foi derrubado pelas forças armadas armados com tanques e metralhadoras tiraram o presidente eleito colocaram um amigo do Lula que está apertando a mão dele agora isso ele é um golpista está junto com o Lula será que o Lula realmente tem problemas com golpistas? por que o Lula abraça o Maduro se o Maduro é um golpista? por que o Lula gosta do Putin se Putin é um golpista? diga-se de passagem o opositor do Putin acabou de morrer morreu de que? dengue deve ser dengue russo só pode então o golpista o Lula é apaixonado por golpista a realidade é uma só Bolsonaro nunca pensou em dar golpe Bolsonaro nunca tentou dar golpe agora se o Lula tiver oportunidade de dar golpe o Lula não pensa duas vezes o Lula sempre esteve com golpistas sempre apreciou golpistas ele ama os golpistas e se tiver oportunidade o Lula dá golpe o Lula dá golpe se Lula tiver oportunidade ele dá golpe isso aí é fato só você olhar com quem ele anda só você ver as amizades dele então é esse que é o ponto o golpista está lá no Egito junto junto com o golpista tirando foto tirando foto entendeu pensa se o Maduro enviaria dinheiro para os Estados Unidos para se proteger o que aconteceria com o dinheiro do Maduro qualquer golpista que viesse dinheiro já falei para vocês Estados Unidos não é um paraíso fiscal para você enviar dinheiro para os Estados Unidos tem que ser tudo comprovado e se você for um golpista você perde o dinheiro você estaria jogando o dinheiro no lixo mas a matemática a cabeça da Polícia Federal Brasileira parece que a Dilma é a diretora da Polícia Federal parece que é a Dilma porque a cabeça deles é o plano foi desvendado agora Bolsonaro cai Bolsonaro envia 800 mil para os Estados Unidos porque se o plano de golpe der errado ele fica com os 800 mil essa é a jogada o plano deu errado e Bolsonaro voltou para o Brasil ué 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 o que a gente faz mais um tiro no pé mais um tiro no pé é um nível cara é um nível que hoje nós vivemos no nosso Brasil a Polícia Federal um bando de jumentos vamos lá os brasileiros que ainda lêem jornais se depararam hoje com uma notícia bastante curiosa a de Jair Bolsonaro transferiu 800 mil reais para os Estados Unidos em operação de câmbio devidamente registrada imagina o cara vai dar um golpe e de maneira devida ele envia dinheiro para os Estados Unidos pouco antes de viajar para lá em dezembro de 2023 a PF faz a seguinte ilação sobre a transferência evidencia-se que o então presidente Jair Bolsonaro ao final do mandato transferiu para os Estados Unidos todos os seus bens e recursos financeiros ilícitos 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 é o rabo deles com a finalidade de assegurar sua permanência no exterior possivelmente possivelmente aguardando o desfecho da tentativa de golpe possivelmente cara a Polícia Federal está julgando possibilidades vai chover ou vai fazer sol Polícia Federal Brasileira vai tentar fazer descobrir para você o detalhe está no advérbio possivelmente possivelmente eu poderia ter cabelos o Alexandre Moraes também possivelmente o Brasil poderia ganhar o Nobel da Física nunca que o Brasil vai ganhar o Nobel da Física com essa esquerda educadora nunca o Brasil vai ter a ciência de nada Nobel de nada provavelmente Lula poderia ler Homero não provavelmente Lula poderia ler ponto Lula não vai ler Homero o Lula poderia ler ler o Lula disse que ele tem preguiça de ler preguiça de ler esse é o presidente amado pelos bandidos segundo a ilação da PF presume-se que Jair Bolsonaro colocou todo o seu dinheiro em uma conta bancária nos Estados Unidos para o caso de dar errado do golpe que nunca foi dado o golpe que nunca foi dado como deu errado o golpe que nunca foi dado ele voltou para o Brasil cara sensacional essa matéria eu já li essa matéria umas 10 vezes porque ela é engraçada demais você lê e você caga de rir porque o Brasil virou uma piada essa investigação com o Bolsonaro golpista golpe, golpe, golpe virou uma piada virou uma piada os juristas sérios estão todos preocupados porque eles sabem que está tudo errado está tudo errado tudo está errado todo mundo sabe disso virou uma piada esse negócio virou uma piada a piada acima